Vamos cantar-nos para baixo. Já que já está. Um, dois, três. Parabéns a hoje nesta data querida. Muitas felicidades, mudamos de vida. Hoje é dia de festa, que é toda a sala de aula. Hoje é dia de festa, que é toda a sala de aula. Muitas felicidades. Muitas felicidades. Muitas felicidades.